de caso, para lidar tão bem com essa sopa de números. A gente segue, então, chamando aqui o Edmar Moretti, ele tem graduação em Geografia pela Unesp Rio Claro, atua principalmente no desenvolvimento de software para geoprocessamento e consultoria para implantação de infraestruturas de dados espaciais, é consultor do Departamento de Monitoramento e Avaliação do Ministério da Saúde, foi gerente de projetos na Poliedro, gerente da área de gestão de geotecnologias na coordenação geral na CGTI, Coordenação Geral de Tecnologia da Informação do Ministério do Ambiente, durante um bom tempo, lidera a comunidade Intrigel no Portal do Software Público Brasileiro, é idealizador e principal desenvolvedor desse software, membro da estrutura profissional do software livre GVSIG, desde 2012, e do grupo de pesquisa, instituições e políticas públicas. Então, com vocês, Edmar Moretti. Obrigado. Bom dia a todos, pessoas e demais dispositivos móveis. Queria agradecer aqui a organização do evento pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. E é interessante porque, assim, voltar ao IBAMA, para mim é pessoalmente interessante, porque comecei aqui, aqui em Brasília, o I3GEL nasceu, vamos dizer assim, podemos dizer, aqui no IBAMA, quando eu trabalhava na diretoria de ecossistemas, e comecei a estudar software livre a partir de um produto que foi desenvolvido no Centro de Censuramento Remoto, aqui do IBAMA, não sei se o pessoal aqui mais antigo lembra, que era o Amazonia Online, desenvolvido pelo Nilson, que hoje está em Goiânia. E aqui a gente trabalhava na plataforma ESRI, e eu conheci esse produto que o Nilson estava desenvolvendo, e estudando o código dele, é que eu aprendi a fazer produtos para a internet, obviamente evoluindo, mas foi o IBAMA na história do software aqui do I3GEL, ele tem o seu papel importante ali. Geralmente quando me convidam para eventos para lá do I3GEL, as pessoas querem que eu fale da funcionalidade, mas eu achei melhor aproveitar a oportunidade para abordar outros aspectos. Então não vou falar muito aqui de funcionalidade do software. Então tem muita gente aqui que já conhece o software, já usou. Eu quero abordar mais uma questão ligada à sustentabilidade do software, do desenvolvimento, e um pouco da experiência, minha, pessoal, profissional, no desenvolvimento de um software como esse. e para trazer essas questões aqui, para a gente conversar. Então o título é, Um balanço crítico do desenvolvimento do software livre do I3GEL no âmbito do portal do software público brasileiro. Os principais objetivos do I3GEL, quando a gente começou a desenvolver, e ainda balizam o desenvolvimento do software, são mais ou menos esses aqui. Incentivar a organização e a disseminação de dados. Oferecer funcionalidades que vão além do ligar e desligar camadas, e navegar pelo mapa. Então a gente queria dar à pessoa que vai usar o mapa, algumas coisas a mais, para que ele pudesse criar seu próprio mapa, interferir na legenda, analisar a tabela de atributos, adicionar, ligar e desligar camadas, mudar a simbologia, coisas que geralmente a gente não vê mais em softwares desktop, não em softwares para web. Aproveitar bibliotecas já existentes, então o I3GEL tem muito de código próprio, mas ele usa softwares livres, outros, que ele tenta integrar essas ferramentas para construir uma plataforma de mapas interativos. e ter uma instalação fácil. Isso a gente ainda não conseguiu, mas já está bem melhor do que era no começo. Então, aproveitando aqui o estilo da Lenhol, de fazer slides, eu até ia tirar porque o Diego já usou, falei, pô, não vou ser o primeiro. Mas, enfim. Aqui é só uma visão geral dos principais softwares, bibliotecas, softwares livres, que são utilizados no I3GEL. Então, no início, a gente usava Map Server, Open Layers, e a biblioteca do Yahoo, do lado do cliente, a biblioteca YI, que é a parte JavaScript do I3GEL. Então, o I3GEL tem um componente que é muito... o cliente que roda no navegador e o que roda lá no servidor. Então, no servidor é muito Map Server, PHP. E do lado do cliente, JavaScript, com Open Layers, a biblioteca do Yahoo, o servidor Apache. E também a gente tinha uma interface com o Google Maps e com o Google Earth. Então, você pode usar, intercambiar as interfaces do I3GEL usando essas ferramentas que a gente tinha na época. Evoluindo um pouco, o que mudou para a situação atual, primeiro, o Google Earth, a gente dropou, não estou mais desenvolvendo nada para ele, porque o plugin para o browser foi descontinuado pelo Google. Então, a gente não está investindo mais em desenvolver coisas com isso. E a ideia é substituir pelo CESIUM, CESIUM JS, não sei se o pessoal conhece. Mas continua com PHP, Apache, Map Server. A gente substituiu... Estamos começando a substituir Open Layers pelo Open Layers 3. E aqui eu chamo de Open Layers 3, porque é outro software. O Open Layers, quem desenvolve, vê que, basicamente, você tem que fazer um outro código, porque mudou muita coisa. E a gente agregou o Open Street Map como sempre um conteúdo para você colocar nos mapas interativos. A biblioteca do Yahoo ainda é utilizada no Inteligial, mas a ideia é substituir por Bootstrap e jQuery. Então, já tem alguma coisa usando Bootstrap e jQuery. A biblioteca do Yahoo também foi descontinuada pelo Yahoo. E o Inteligial ainda usa dois. O Yahoo já desenvolveu a três, depois que desenvolveram a três, descontinuaram. Então, agora a gente... Mas é uma biblioteca muito robusta, muito boa, funciona bem ainda. Tem muitas funcionalidades interessantes. Então, o Inteligial continua usando. E ali tem uma linhazinha pontilhada, que é o Saico. O Saico é uma ferramenta OLAP, para BI, e ela tem uma integração experimental ainda com o Inteligial, mas bastante promissora. Então, por isso que ali está pontilhado ainda, porque é algo que a gente ainda está desenvolvendo. O nosso, o meu, sonho de consumo é a gente evoluir também para ter acessibilidade, rodar bem dispositivos móveis e ter plugins para o QGIS e para o GVSIG. Então, o Inteligial tem um sistema de administração onde você cria ali as camadas. E existe um plugin que foi desenvolvido para o GVSIG, mas para o GVSIG ainda da versão 1. Então, qual é a ideia? Você entra no GVSIG, monta o teu mapa e publica no Inteligial. Basicamente isso. Funcionou bem com o GVSIG, mas aí o GVSIG também evoluiu e a estrutura de arquivos de projeto que o GVSIG usa mudou. Então, a gente precisa reformular o plugin. E para o QGIS a gente ainda não tem, mas já existe uma extensão, muita gente usa, que é a conversão de um projeto QGIS em Mapfile. E Mapfile é o que o MapServer lê, então o Inteligial poderia ler. Mas a ideia é fazer algo um pouco melhor do que esse esquema. Então, aqui só mostrando um pouco das interfaces de como está o Inteligial hoje. Essa é a página inicial do software, onde você tem acesso às diferentes ferramentas que vêm dentro do software, para você iniciar o mapa, você pode passar por aqui. Então, essa interface já usa... É o verdinho? Essa interface já utiliza o Bootstrap. E ela já usa o plugin do Bootstrap para acessibilidade. Então, você consegue... Você tem o esquema de contraste já resolvido para quem tem problemas visuais. E tem também a possibilidade de navegar somente por teclado. Coisa que antes não tinha. E aqui também a gente está usando, além do Bootstrap, com jQuery, muita gente está usando o Bootstrap com Angular. Então, a gente optou aqui por usar o jQuery com o Bootstrap. E um plugin para o Material Design, que é o modelo de desenvolvimento de interfaces que o Google usa. Então, a gente está utilizando esse plugin e está dando bem certo para o desenvolvimento. Ele funciona bem em tablets, em celular. Aqui já é... Quem conhece o Inteligel talvez não tenha visto a cara dele dessa forma, porque aqui já está usando o OpenLayers 3. Então, tem algum arranjo novo na interface. Então, os botões estão aqui à direita, você clica e ele expande. Tem menos botões na primeira tela. É uma tela mais limpa. E aqui a gente tem o OpenStreetMap, por baixo. Aqui à direita, um dos botões abre o catálogo. O catálogo é assim, é onde você organiza... Como eu falei, tem um sistema de administração, você organiza as camadas, o administrador cria as camadas, dá nome para essas camadas, define a simbologia, e depois organiza em um catálogo, em grupos e subgrupos. É esse catálogo que o usuário abre, acessa as camadas e vai pondo no teu mapa. Então, você pode ter aqui um catálogo com milhares de opções e a pessoa acessa. Aqui no catálogo... Aqui é um exemplo... É o OpenStreetMap, acho que ainda. E uma folha da CPRM, geológica. Aqui no catálogo, a gente vê... Um dos nós do catálogo é os dados da Indy. Então, o que a gente fez? Fizemos um hack, um programinha, que vai lá na Indy e pega aquele catálogo que tem lá no visualizador, transforma aquilo num JSON, e eu consumo e monto a minha árvore aqui. Então, tudo que você vê lá no visualizador da Indy, ele está aqui no catálogo do ITREGEL também. Você pode clicar e visualizar. E aqui é a mesma folha da CPRM, só que o fundo é do Google Maps. Aqui vocês veem que tem algumas coisas encavalando, porque ainda não está pronta totalmente essa interface aqui. A gente ainda está trabalhando nela. Mas só um exemplo de como você pode utilizar as várias opções. E a gente implementou algumas coisinhas novas no ITREGEL, integrando com outras ferramentas. Aqui é um exemplo interessante, que é uma integração com o StoryMap, que é uma biblioteca em software livre, que você usa para criar, contar histórias usando mapas. A ESRE tem um produto semelhante, só que eu acho que ele foi lançado depois do StoryMap JS, que é a biblioteca livre. Então, o que a gente fez no ITREGEL? Você cria uma camada e o gerador de JSON do ITREGEL gera o JSON conforme essa biblioteca consegue ler. Então, você consegue montar esse tipo de aplicação, onde você tem aqui os seus pontinhos, que vêm lá da sua camada, que você criou, que você pode ver no ITREGEL, mas você pode ver aqui também. E usando a tabela de atributos, ele vai criando os slides, o conteúdo. Então, você vai navegando, à medida que você navega, você vai para o ponto e conta uma historinha aqui. Isso é uma ferramenta bem comum que a gente encontra hoje. Então, essa é uma da característica de flexibilidade do software. Então, você consegue, a partir do seu catálogo de camadas, gerar saídas que você integra com outros softwares. Esse aqui é um exemplo. Aqui já um exemplo usando o Césium. Então, aqui é o mapa de biomas. O mapa de biomas é sempre o mapa que eu uso para fazer teste com o ITREGEL. Ou é o mapa mundo, os países do mundo, ou os limites de bioma do Brasil. Então, sempre aparece nos slides isso. Então, aqui a ideia é substituir, você ter uma visão do globo e tridimensional usando o Césium. nesse mesmo esquema. Você usa o catálogo de camadas para você visualizar em outras aplicações os dados. E você gera padrões OGC ou padrões específicos que aquela aplicação precisa consumir. Então, aqui a ideia é que a gente tenha o mesmo catálogo que você tem lá no ITREGEL, você tem aqui. Aí você escolhe e vai vendo dentro do Césium. Aqui só o ITREGEL também no tempo de desenvolvimento, ele contou com um apoio bastante importante da associação GVSIG. Não é nenhum apoio financeiro, porque a associação não tem um grande aporte. O GVSIG hoje, ele é um software que decaiu um pouco em termos de número de usuários, até em função do QGIS, que cresceu bastante e é um software que evoluiu muito, mas o GVSIG, em função do plugin que foi feito de integração com o GVSIG, a gente se aproximou bastante da associação e toda a documentação do sistema de administração do ITREGEL, instalação, etc., está tudo numa plataforma Moodle. Então, eu não tenho um manual do ITREGEL, está tudo na plataforma Moodle na forma de um curso, que você faz sem precisar pagar. E ali você tem as aulas, o material todo que você pode, e documentação mais detalhada da parte de administração do ITREGEL. E essa plataforma está toda disponível pela associação GVSIG, que apoia o desenvolvimento do ITREGEL dessa maneira. Eles cedem alguma infraestrutura para a gente poder desenvolver o software. Então, a linha do tempo do ITREGEL, só para a gente se situar, o início do desenvolvimento se deu em 2004, então, é um software que já tem 12 anos de desenvolvimento. Sem contar aquela parte que eu trabalhei aqui no IBAMA, que a gente desenvolveu um pequeno sisteminha aqui no IBAMA, na diretoria de ecossistemas, e depois acabou indo para o Ministério do Meio Ambiente. Então, lá no MMA, na coordenação geral de TI, começou em 2004, a adoção da licença GPL foi em 2006 e entrou para o Portal do Software Público Brasileiro em 2007. Já falaram do Portal aqui, do Software Público? Mais ou menos. O Portal do Software Público Brasileiro é um projeto do Ministério do Planejamento, assentado numa legislação toda sobre a questão da disponibilização dos softwares desenvolvidos no governo. Então, existe. No Brasil tem leis que pegam, leis que não pegam. Tem algumas leis. A lei que diz que todo software desenvolvido pelo governo tem que estar no Portal do Software Público Brasileiro não pegou ainda. Tem pouca coisa lá. E também existe uma norma dizendo que quando você for adquirir um software, primeiro você tem que olhar se tem aqui, no Portal do Software Público. se tiver semelhante, se você não quiser usar, você tem que justificar. Hoje o TCU usa essa regra. Semana passada, no Ministério da Saúde, circulou uma norma da área de TI dizendo, mais uma vez, que o gestor que contratar software, ele é responsável também e ele tem que justificar por que ele comprou se está aqui no Portal do Software Público. Mas como tem poucos softwares lá, então, acaba que a regra não funciona como a gente gostaria. Então, o Portal do Software Público, além dessa parte legal, tem uma infraestrutura legal também, que é o repositório de código, a página do software, a lista de e-mails, o fórum, tem toda uma infraestrutura para criar uma comunidade em torno daquele software. E o I3GEL foi um dos primeiros softwares a entrar para o Portal do Software Público e na área de geoprocessamento ainda é o único lá. Não tem mais nenhum. Aqui, por o que eu queria discutir, eu vou usar algumas métricas que eu obtive do Open Hub. Open Hub é um site também que você integra com o teu código que você coloca no GitHub, por exemplo. Você põe o código no GitHub, lá no repositório, e integra no Open Hub e o Open Hub lê esse código e faz algumas métricas. Além de lá no Open Hub, você tem uma comunidade de desenvolvedores. Então, você diz lá, eu desenvolvo tal software e tais e tais outros softwares e eles te dão uma pontuação, você pode dar ponto para o seu amigo. É uma rede social de desenvolvedores. E lá é interessante que faz métrica. Então, ele leu lá o código, do repositório, e faz algumas coisinhas como essas aqui. Então, considerando o I3GEL desde... Está ruim, né? Um pouco antes de 2008, que a gente... O I3GEL não tinha um repositório de código. Ele foi para o repositório só depois que ele foi para o portal do software público. Então, é 2008, 2007. Então, a gente tem aqui algumas contas. Então, por exemplo, o número de linhas de código, 319 mil. Sem contar as bibliotecas reaproveitadas. Então, nessa conta aqui, está excluindo as bibliotecas open layers, por exemplo. Não está nessa conta aqui. Está só o código que é específico. Número de linguagens... Linhas de código... Ah, sim. Número de linhas, 319, 237 são código, 58 mil comentários, 23 mil linhas em branco. Linhas em branco, quem é programador sabe que você vai lá dar um enter, para dar uma arrumadinha no código. Então, ele não conta linhas em branco. Não adianta botar a linha em branco. E aqui as linguagens mais utilizadas. Então, JavaScript, boa parte, 52%, e PHP, as duas linguagens principais. Aí vem HTML, Python, o Diego está aí. O Diego não está aí. Ele fez uma ferramenta em Python, aí entrou o Python aqui na conta. Isso é pelo trabalho que o Diego fez. E aqui em cima a gente tem um gráfico de como evoluiu esse conjunto, essa divisão em três aqui. Código, comentários e linhas em branco. Depois de um certo tempo, depois desse momento aqui, a evolução em relação às três classes aqui é meio que constante. Assim, não muda muito. Aqui teve um pico diferente, eu não sei por quê, o que aconteceu nessa época, não tenho memória. mais ou menos essa é a evolução. Aqui o número de comits, ou seja, quantos comits, você mudou o código, você faz o comit, manda para o servidor. Então, aqui, eu tenho um gráfico de como estão ocorrendo esses comits por mês. Então, você vê que ele não tem grandes variações. Tem um pico, às vezes. Às vezes, teve alguma mudança grande no software, então, você trabalha mais, faz mais comits. Então, você tem um pico aqui. Mas, a gente tem uma linha, geralmente, com momentos de subir e descer, mas, sem uma paralisia, vamos dizer assim, por muito tempo. O código comits no Inteligial tem direto. A gente vê aqui, nos últimos 30 dias, foram 51 comits. 30 dias contando assim, essa métrica foi feita há quatro meses atrás. Porque o Open Hub não faz essa métrica todo dia. Eles têm um prazo que eles fazem. Então, provavelmente, esse número, nos últimos 30 dias, de hoje para 30 dias, é até maior do que 51. E aqui, uma coisa interessante, que é, assim, com base nisso tudo, eles aplicam um método lá para ver, quanto que vale o software? esse software que foi desenvolvido. Então, aqui o que a gente tem, uma estimativa de 3 milhões e 300 mil dólares. O valor do software é baseado nessas métricas. E se a gente considerar, assim, um salário de 55 mil dólares por ano, que não é no Brasil, obviamente, porque aqui sairia muito mais barato. você precisaria de 61 pessoas trabalhando durante um ano para fazer o software. Considerando um salário de 55 mil, aí dá essa estimativa. Aqui no Brasil, isso não é. Acho que ninguém aqui ganha, desenvolvedor ganha 55 mil dólares por ano. Mas, enfim, tem uma série de limitações, obviamente, um método de cálculo, de estimativa, tem aí várias críticas em relação a isso, mas te dá alguma noção do quanto isso é patrimônio público. É software livre, software público, é do governo, devia estar lá no SPU, no sistema do SPU. Mas, enfim, o que eu queria abordar também aqui para a gente finalizar é, baseado nessas métricas, a gente vê também o problema, que é o pouco engajamento de pessoas no desenvolvimento do software. Então, aqui eu tenho também o gráfico de quantas pessoas estão contribuindo com o software, efetivamente fazendo o comite. Então, a gente vê que tem um pico aqui de quatro pessoas em um momento X do desenvolvimento do software, que não é frequente em todo o tempo. E esse é o grande problema do ITREG hoje. Quantas pessoas colaboram com o desenvolvimento do software. Com o desenvolvimento em termos de manutenção lá no repositório. Obviamente, tem muita gente que colabora apontando problemas, enviando código, mas que não fazem comite. Então, essas pessoas acabam não aparecendo aqui. Então, às vezes, alguém desenvolveu alguma coisa, manda para mim, e eu que comito. Então, não aparece o nome da pessoa. Mas, mesmo assim, desconsiderando isso, é um número muito pequeno de pessoas colaborando com o desenvolvimento do software. E a gente vê isso também na lista de discussão. Eu peguei aqui só de um mês, de julho, aí você vê, tem o Ernesto, tem o Hector, o Mamani, tem muita gente fora do Brasil, muita gente de língua espanhola, que usa o ITREGEL. E, depois, sempre tem o Edmar, o Morelli, respondendo. Então, geralmente, tem a pergunta, a resposta, e, mesmo assim, muita gente, ah, eu não sei programar, não desenvolvo, como é que eu colaboro? Pô, responde na lista, para o usuário que tem dificuldade. Não precisa ficar esperando que o desenvolvedor do software, que já é pouca gente, vá lá na lista e ainda é o cara que responde. pô, não tem desculpa. Não dá para dizer, pô, não desenvolvo, como é que eu ajudo? Ah, responde aqui, pelo menos, para o usuário. Então, alguns pensamentos, assim, em relação a essa situação que eu gostaria de trazer para o debate e para ficar como questões aí para vocês refletirem também. Então, assim, podemos concluir que o, aqui, olha, são dúvidas, não são conclusões que eu tenho em relação a essa situação. Podemos concluir que o brasileiro não gosta muito de plataformas de software baseadas na colaboração. Eu acho que, assim, gosta, mas o brasileiro não está nem aí se é colaborativo ou não. Ele, geralmente, não presta muita atenção nisso. Ele quer o software para resolver o problema dele. A maioria das pessoas não ajudam, não participam. A comunidade de QGIS aqui tem uma participação muito grande, muito boa. Principalmente, o pessoal se mobilizou bastante para a tradução do QGIS. O pessoal do GVSIG também. OpenSightMap tem uma colaboração muito grande no Brasil. É bastante surpreendente quando a gente olha o nível de colaboração. Mas, no geral, eu acho que é pouco. Pouca colaboração dos desenvolvedores. O portal de software público não garante a manutenção dos softwares que hospeda. Então, o fato de eu colocar o software no portal do software público não garante que o governo tenha uma linha de promover a manutenção daquele software. Agora, deveria garantir? Será que o governo, o portal do software público deveria ter linhas de financiamento para você poder construir grupos de desenvolvimento daqueles softwares que são importantes para a administração e que estão espalhados? É diferente um software, vamos pegar o CACIC, que é um software da data breve, se não me engano. Então, aquela empresa que desenvolveu aquele software tem uma equipe e mantém, mas outros softwares não, eles já viraram uma coisa muito generalizada no governo. Não tem uma instituição desenvolvendo, responsável por ele. E o próprio portal também não tem uma política para isso. As instituições, via de regra, não colocam seus softwares no portal do software público. como mudar isso e por que que isso acontece. Se a gente pegar o número de softwares que tem lá, é muito pouco, eu acho, pelo volume de softwares que o governo produz. As empresas que prestam serviços na área de TI para o governo não sabem como colaborar com o portal do software público ou não se importam com isso. E, na verdade, não sabem como colaborar com o software livre. Existe uma dificuldade muito grande nesses contratos que se fazem com as empresas de TI para que elas colaborem com o software livre. Por quê? Acho que é do próprio processo. Por exemplo, vamos supor, você contrata uma empresa, uma fábrica de software que vai desenvolver o software, como é que você abre para um outro cara fazer comite lá no teu repositório e o cara não é nem da empresa contratada? Como que é isso? Eu já tive uma discussão com isso no DataSus, por exemplo. O pessoal não sabia, eles não conseguiam incluir no processo deles a colaboração. Porque o processo não prevê simplesmente isso. E outra coisa, poucos brasileiros participam no desenvolvimento do core e dos softwares na área de gel. Como mudar essa situação? Tem muita gente fazendo plugin, a gente vê, ótimo, é bastante importante, mas no core mesmo dos softwares, a gente quase não vê ninguém. Eu não conheço. Talvez outras pessoas aqui conheçam casos, mas são casos muito isolados. Eu sei que o drive de conexão do Map Server com o Oracle foi um brasileiro que desenvolveu há muito tempo atrás. Nem sei se é o mesmo código. Agora, que brasileiro, que está aí, que a gente conhece, que está próximo, que efetivamente faz parte do staff de desenvolvimento, do Open Layers, do QGIS, do GVSIG, a gente tem poucos, do PostGIS, quem trabalha hoje com PostGIS no desenvolvimento mesmo. Então, essas são as questões principais que eu gostaria de... São coisas que me afligem enquanto profissional da área e usuário e que eu quero compartilhar com vocês. E para encerrar, só um outro pensamento aqui, do Bernard Shaw. Eu vou ler. se você tem uma maçã e eu tenho uma maçã e nós trocamos as maçãs, então você e eu ainda teremos uma maçã. Mas se você tem uma ideia e eu tenho uma ideia e nós trocamos essas ideias, então cada um de nós terá duas ideias. Então é isso. Obrigado. Muito obrigado, Edmar. Extremamente pertinentes as suas questões aqui colocadas, todas elas. Um comentário que eu queria fazer, que saga você vem passando ao longo desses anos com bibliotecas que são descontinuadas e realmente um trabalho hercúleo. Parabéns por essa persistência, essa insistência e realmente as questões são muito pertinentes. Eu acho que tem uma questão de, às vezes, inovação e coragem dos gestores em... coragem em inovar. Porque eu devo comentar no período da tarde ou no encerramento do evento sobre um contrato que a gente tem hoje com uma empresa que é a XGIS, que acho que até houve um trabalho em conjunto de vocês lá no começo, não era esse nome, talvez, e que a gente no contrato se coloca o IBAMA como proprietário do código e como proprietário do código a gente tem o direito de fazer com ele o que quiser, inclusive colocar no GitHub publicamente para receber contribuições. E isso hoje está acontecendo. A gente coloca o código que vem sendo desenvolvido por essa empresa no GitHub e temos recebido contribuições. Então, talvez uma questão de coragem para inovar dentro do serviço público. Tem uma série de outras questões, por exemplo, como garantir a manutenção do software que está no portal do software público. Ontem eu usei uma analogia, talvez a gente ainda não tenha alcançado a maturidade suficiente para chegar nesse nível. A analogia que eu usei é de um pato tentando voar e ele começa naquela bateção plaf, plaf, até ele decolar e ter um voo suave é essa bateção. E a gente está nesse processo, eu diria, dessa bateção de asa que ainda é difícil até decolar, mas eu diria que ele não tem como decolar se não passar por esse processo de bateção de cabeça e de se colocar essas questões. A gente vai ter espaço para discutir mais hoje no final da manhã.